A forma como as pessoas compreendem a psicanálise no senso comum passa por ondas que têm a ver com as ondas de comunicação, de informações mesmo que as pessoas sabem ou não sabem sobre a psicanálise. Há muitos anos atrás, era muito comum as pessoas me perguntarem se, como psicanalista, eu fazia algum tipo de regressão. Também tinha bastante relação da psicanálise com a hipnose. Hoje em dia eu não vejo tantas pessoas fazendo essa relação, pelo menos não no meu ambiente imediato. Mas quando as pessoas me perguntavam se eu fazia na clínica um processo de regressão, eu respondia que sim. Porque o processo psicanalítico é um processo, também pode ser lido dessa forma, como um processo de regressão. Na maior parte das vezes, atualmente, eu considero que não é um processo de regressão propriamente dito, mas um reconhecimento de que existem em nós estados regredidos. Que a gente não usa esse termo, na verdade a gente fala de estados atemporais. Uma ideia de que tem momentos da minha formação, de uma insurgência de consciência, que permanecem ativos na atualidade. Então, quando eu digo que é uma criança em mim que quer alguma coisa, eu estou falando não de uma criança na temporalidade em que eu fui criança, mas de uma instância mental que se revela na atualidade. Só que é muito mais fácil eu usar a imagem de que, puxa, tem uma menina de quatro anos dentro de mim, que tem tais e quais desejos e tais e quais medos. Então, é nesse sentido que a gente fala de regressão. A ideia de que essa pessoa de quatro anos, ainda, não sei se é a palavra certa ainda, mas assim, está viva em mim e a forma como ela concebe a vida, os desejos que ela tem, os medos que ela tem, influenciam na minha atualidade. Então, veja, pensando justamente não é uma regressão, porque não se trata de um eu que volta. Se trata de um passado que nunca se fez passado, porque ele é uma constituição presente. Quando a gente fala, mas é uma menina de quatro anos, a gente está reconhecendo um momento de inauguração. Eu comecei a pensar assim quando eu tinha quatro anos. Essa dinâmica foi estabelecida naquele momento, para que eu tivesse capacidade de sobreviver àquele momento. Hoje, talvez, parte dessa concepção não seja mais necessária, mas eu continuo mantendo a ativa e aí minhas questões históricas que fazem com que isso aconteça. A ideia, então, é que a gente de verdade não faz regressão, não trabalha com o conceito de regressão, mas sim, trabalha com a ideia de estruturas regredidas, que também está incorreto, mas cabe na imagem. Eu acho que eu não estou sendo muito claro, mas a ideia é o seguinte, a gente, na psicanálise, a gente reconhece temporalidades psíquicas não lineares e não sujeitas à atualidade. Esse é o jeito correto de dizer. Então, em mim, existe uma pessoa de quatro, existe uma pessoa de onze, de vinte e dois, talvez exista também uma pessoa de oitenta e de oitenta e cinco na lógica da temporalidade do inconsciente, na lógica da maleabilidade das memórias. E quando a gente está trabalhando no consultório, a gente personifica essas figuras temporais justamente para que elas possam fazer o próprio discurso, contar para a gente a história que está sendo vivida, mas que não consegue se transformar em palavra. E quando não se transforma em palavra, se transforma em gestos, se transforma em sintomas, se transforma em alguma outra coisa. O que eu acho interessante nesse processo é que, assim, a gente tende a, por exemplo, ter medo de coisas que já aconteceram. Então, pessoas que foram agredidas têm medo de serem agredidas. Pessoas que foram humilhadas têm medo de ser humilhadas. Pessoas que tiveram frustração, fome, frio, têm medo de ter fome frio. E, na maior parte das vezes, a pessoa não consegue se dar conta de que ela já viveu e já sobreviveu. Ela atribui isso ao futuro. A dinâmica da repetição que a gente procurou na clínica é trabalhar com essas instâncias, essa capacidade de atribuir ao futuro, de atribuir ao outro o que está no presente. Um presente que é formado por uma história passada, que é uma história de sobrevivência. De novo, não tenho a menor ideia de estar sendo clara, mas a noção é assim. Existe uma temporalidade do inconsciente que faz com que a gente não trabalhe com os conceitos de regressão propriamente dito, mas que, no senso comum, isso que a gente faz possa ser reconhecido como regressão, porque justamente reconhece essas temporalidades. Então, quando a gente, na psicanálise, está tentando fazer alguma previsão de comportamento futuro, na verdade, o que a gente está fazendo é considerando que existe a repetição e que existe, então, uma certa tendência a atribuir ao futuro aquilo que é do passado. Sabe assim, do tipo, puxa, você teve um pai alcoólatra e uma mãe que o desprezava. É bem provável que você se interesse por um homem ou mesmo por uma mulher que te despreze, que te trate com indiferença, mas que você se sinta na obrigação de salvar como quem salva o seu pai. O raciocínio por detrás disso seria uma coisa mais ou menos assim, se minha mãe tivesse sido paciente, meu pai não teria sofrido tanto. Nós amamos os nossos pais, então, nós fazemos articulações mentais e aí, quando a gente se vê na vida agindo, a gente tende a tentar consertar no presente aquilo que ficou, de alguma forma, angustiado, mal resolvido no passado. E essa fala é muito questionável, porque, na verdade, está mal resolvido hoje. Eu não estou conseguindo entender que não sou minha mãe, que não sou meu pai, que não tenho, de verdade, possibilidade de intervir na realidade da vida deles. Mas eu não vou conseguir entender isso. Eu vou precisar de todo o processo analítico para suportar a minha impotência. Então, a gente não pensa em previsão do futuro de um jeito tradicional como se o futuro fosse alguma coisa nova. A gente pensa que o futuro, quando ele não passa por uma reflexão do presente, ele vai ser uma repetição do passado nos seus medos, nos seus desejos e nas suas angústias. Então, é assim, o que eu estou tentando dizer para você? Eu estou tentando dizer assim, a gente, na psicanálise, a gente não tem medo dessas construções sociais, de vamos fazer uma previsão do futuro, nem vamos fazer uma retrospectiva do passado. Porque a gente entende que, de alguma forma, essas são falas organizadas de um jeito específico dos movimentos das nossas estruturas inconscientes. das nossas estruturas passadas. Então, por que a gente tem tanta atração por previsões do futuro? Porque o nosso futuro tem um quê das nossas estruturas passadas. E o passado, mesmo quando é ruim, ele é conhecido. É melhor o conhecido do que o desconhecido. Porque o ruim conhecido é melhor do que o desconhecido, que pode ser pior. Sempre pode ser pior. No jeito que a gente é educado, a gente acredita que sempre pode ser pior. Então, a gente tem essa atração pela previsão do futuro. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa atração também, esse certo encantamento pelas retrospectivas, numa ideia de que em mim fazendo recortes do passado, eu vou conseguir me dar reconhecimentos que, no momento que eu estava vivendo, eu não fui capaz de me dar. Talvez até, justamente, porque estava vivendo. amém. Obrigado.